Pela hidrovia do Madeira escoa boa parte da produção agrícola do estado, mas nesta época do ano, quando o nível do rio Madeira registra queda, o transporte de cargas precisa ser reduzido por risco de encalhe. Segundo a delegacia fluvial, atualmente o rio tem 12 pontos críticos. Em alguns, o nível da água chega a menos de 3 metros, quando o seguro é acima de 5. Hoje o nível está em 4 metros e 93 centímetros. Por isso, a navegação de comboios noturna foi proibida pela Marinha. Tivemos no início do mês, até no mês de setembro também, algum incidente de encalhe na Curicaca, que é o ponto mais crítico, onde está mais baixo, o calado mais baixo. Mas já estamos com a draga, já estamos com duas dragas lá no local, fazendo essa operação para limpar o canal. No porto organizado de Porto Velho, que movimenta 2 milhões e 700 mil toneladas de grãos por ano, a medida não afeta o trabalho por enquanto. Isso porque, segundo o diretor de operações, o movimento de cargas nesta época do ano sempre é reduzido em 60%, por ser fim de safra. É um período de revisar os maquinários, então não afeta tanto, apesar do risco estar bem baixo. O nível do Rio Madeira nesta época do ano vem oscilando. Em 2010, a média do mês foi de 3 metros e 76 centímetros, um metro a menos do que este ano. No ano passado, com a cheia do Rio, o nível foi o maior dos últimos quatro anos, 5 metros e 75 centímetros. E a previsão é que, nos próximos dias, o nível volte a subir. Se o Rio realmente continuar subindo, como hoje nós já marcamos 4,96, se voltar a ultrapassar 5 metros, a gente vai ter que revogar essa determinação.